Fala pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E a pergunta é, será que radiologia industrial vale a pena? Será que tem campo de atuação? Será que tem como ali você conseguir um emprego nessa área? E afinal de contas, o que é que faz essa área aí? Bom, se você quer saber mais sobre radiologia industrial, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender um pouco mais. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí, deixa aí a sua curtida para poder ajudar ainda mais o trabalho. E claro, se você ainda não nos segue lá no Instagram, vai lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba Iguodiloprofi, pois lá, além de lives, vídeos, postagens no feed, nos stories, você pode participar e claro, Radiologar de Perdi comigo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, muitas pessoas se perguntam o que é radiologia industrial e o que é que se faz ali em relação à radiologia industrial. O fato é que a radiologia industrial, ela é uma especialidade à parte em relação à radiologia. Afinal de contas, a radiologia, no geral, ela vai englobar a radiologia convencional, bem como a industrial, também a isotópica, no caso a radioisotópica, com os radiosótopos, bem como também a medicina nuclear e radioterapia. E uma delas é a radioindustrial, que inclusive, por sua vez, está aí simbolizado no nosso trifólio da radiologia, com a corrente aí dentada. E basicamente, a radiologia industrial, ela oferece aí alguns serviços relacionados a ensaios não destrutivos. Calma que eu vou te explicar. Da mesma forma que na radiologia convencional, nós realizamos a radiografia de estruturas do corpo humano, na radiologia industrial, nós também realizamos algumas radiografias, só que com um método totalmente diferente, que é a gamagrafia, com ensaios não destrutivos, geralmente de peças e tubulações metálicas, como está aparecendo aí na sua tela. Mas, afinal de contas, será que vale a pena estudar ou se capacitar para poder trabalhar na radiologia industrial? E a resposta é sim. Assim como as outras áreas da radiologia, a radiologia industrial também necessita aí de profissionais qualificados, que possam atuar não só na realização de gamagrafias, por exemplo, mas também ali no processo de radiação de alimentos, na operação de equipamento, entre outras atividades desenvolvidas em relação ao setor industrial. O fato é que a radiologia industrial, geralmente ela não é presente em todos os estados aqui no Brasil. Geralmente, segundo as pesquisas, mostram que, basicamente, os estados do sul e o sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais ou menos aí nessa região, são aí os estados que mais oferecem vagas voltadas para a radiologia industrial. Então, neste caso, o profissional que deseja e que queira atuar na radiologia industrial deverá se deslocar até uma desses estados aí que eu acabei de mencionar para vocês. Além do mais, o técnico-tecnólogo em radiologia muitas vezes precisa se capacitar, se especializar. Neste caso, se qualificar ainda mais para poder trabalhar em relação à radiologia industrial. Afinal de contas, muitas instituições, principalmente as que são voltadas para o curso técnico, nem sempre abordam conteúdos voltados para a radiologia industrial, quando na maior parte a ênfase é maior ali voltado para a radiologia convencional, como raio-x, mamografia, tomografia, ressonância, entre outras técnicas. Logo, é muito importante com que o profissional que possui a formação técnica ou até mesmo a de tecnólogo busque se qualificar ainda mais para poder adentrar e, claro, se torna aí um especialista no que diz respeito à radiologia industrial. E sim, existem sim alguns cursos de especialização e qualificação profissional voltado também para a radiologia industrial. E vale muito a pena. Afinal de contas, um profissional nesta área também vai ter aí as suas atribuições relacionadas aí aos direitos e deveres, como qualquer um outro profissional das técnicas radiológicas, tanto no que diz respeito à carga ou horária de trabalho, bem como da sua remuneração. E o mais importante ali, conhecer também mais uma área da radiologia em relação aí à aplicação das radiações ionizantes e não ionizantes, no caso aí, para oferecer sempre melhor para a nossa sociedade. Tá, professor, mas será que é difícil trabalhar com radiologia industrial? Afinal de contas, a gente estuda anatomia, fisiologia, exames contrastados, será que na hora que eu for trabalhar com radiologia industrial eu vou me confundir? Bom, a resposta é não. Afinal de contas, como são assuntos diferentes, você vai precisar aprender e muitas vezes reaplicar aí muitos fundamentos que estão voltados para a radiologia industrial. Sem contar também uma curiosidade que talvez poucos saibam, é que na radiologia industrial, geralmente nós utilizamos fontes radioativas para realizar estes procedimentos e ensaios não destrutivos. E aí, resultado, para você trabalhar com esse tipo de fonte radioativa, é importante também você passar por todo o treinamento em relação ali à proteção radiológica. Como eu falei, a parte de se qualificar profissionalmente falando, ela é muito importante, porque você não vai aprender só sobre radiologia industrial e as suas técnicas a serem desenvolvidas. você também vai aprender ali e, claro, atrelar conhecimentos e fundamentos voltados para a proteção radiológica. Não só do IOE, ou seja, o indivíduo ocupacionalmente exposto, o profissional que está ali trabalhando, mas também no manuseio dessas fontes. Muitas vezes você vai precisar ler ali os documentos que são relacionados à Comissão Nacional de Energia Nuclear para poder se aprofundar ainda mais em relação ali às normas, em relação ao funcionamento e de como deve ser realizado todo o procedimento, tá bom? E aí, o que você achou deste vídeo? Gostou? Você se interessou? Caso você tenha alguma pergunta, alguma curiosidade ou aí alguma dúvida sobre o que é radiologia industrial ou tenha despertado ali algum interesse, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Ou então você pode também mandar lá no Instagram, tanto no arroba radiologando como também no arroba igujioprof. Bom, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e claro, deixar a sua curtida. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta às sete horas da noite. Além de mais, tem vários vídeos e questões comentadas para vocês praticarem e aprender ainda mais. Então, encontro com você no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!